As atualizações que chegaram nos últimos dias são enormes. E sementes estelares e trabalhadores da luz estão recebendo grandes atualizações e downloads nas últimas horas. E este é um salto para um novo nível quântico. E muitas sementes estelares estão ativando sua lembrança, seu DNA e seus chakras cardíacos. E é como se tudo dentro deles estivesse se iluminando simultaneamente e se tornando vibrante e ativa ao mesmo tempo. A energia feminina divina está chegando fortemente para ajudar a equilibrar todo o seu sistema multidimensional. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos e queridas, muitas sementes estelares experimentarão lembranças, ativações de Kundalini e um profundo conhecimento interior. E durante esse período, recomenda-se beber grandes quantidades de água, coma alimentos saudáveis e gorduras saudáveis. Tome banho de sal, aproveite o movimento físico e defina uma hora antes para dormir mais cedo. Porque as sementes estelares estão se iluminando como estrelas brilhantes por todo o globo. E esta ativação está chegando rápido e não há como voltar atrás. E no vídeo de hoje, eu trago uma mensagem sobre o portal feminino da deusa divina. Para esta semana, que está totalmente aberto, transmitindo sua luz celestial, para que todo mundo abrace e permita que as águias curativas de Vênus fluam livremente através de seus vasos sagrados como rios de luz dourada. E esta energia do feminino divino flui suavemente através das linhas do tempo, tanto interna quanto externamente. E nós estamos passando por uma integração e recalibração dos códigos de luz superiores da nova metamorfose do nosso DNA cristalino de 12 fios. E todas essas energias estão se intensificando à medida que nós vamos incorporando toda essa energia no nosso DNA. A divisão temporária e a bifurcação deste reino da Terra está em andamento para os preparativos finais da ancoragem total e ascensão à quinta dimensão do céu na Terra. Vamos viajar juntos por um momento através do vazio até o início sem início dessa linha do tempo. Quando ocorreu a aparente separação original, criamos o yin e o yang, a onda senoite da vida, o pulso do universo, a separação da luz e das trevas, do preto e do branco, para manifestar o azul e o vermelho, da manifestação física. E à medida que a ascensão e queda do sopro da vida criaram a expansão e a compreensão do som e da luz, as ondas se transformaram em partículas para que a vida fosse criada. Então, neste momento, nós voltamos para lá agora, para uma recordação completa da mente original, da consciência pura, em seu próprio tempo. E se você se permitir e se abrir cada vez mais para as práticas de meditação antes do nascer do sol, você vai aprofundar cada vez mais no seu momento silencioso. E o primeiro pensamento vai levá-lo à plena realização de sua mente de Buda, do seu eu sagrado. E todas as coisas estão perfeitamente resolvidas. E na mente não nascida de Buda, esta é a agnose da consciência pura, além de todas as palavras e conceitos. E fazendo isso, você vai se tornar cada vez mais como uma pessoa de conhecimento. Continuamos a seguir nosso caminho com o coração e criamos o espaço sagrado para a experiência direta da consciência cósmica. A unidade com toda a vida, esteja na paz e no amor da fonte divina do Criador. O grande mistério, aqui e agora. Ah, Rô! Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e quer aprofundar mais o seu conhecimento, Eu quero convidar você para participar da Semana para Criadores de Mudanças, que vai acontecer do dia 30 de junho, 1º e 2 de julho de 2022. E se você quiser ativar cada vez mais o seu conhecimento, nós vamos nos encontrar nestes dias às 21 horas. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração, nos vemos nos próximos vídeos e lembre-se de se inscrever no link na descrição deste vídeo. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Namastê! Música 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 Música